Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue, hoje quero-vos falar sobre o UFL, United Football League, não sei se é assim, não sei o que é que quer dizer esta sigla, mas é um novo jogo de futebol, ou melhor, o único jogo de futebol para além de FIFA e PES, AAA, princípio, consolas, PC, que foi lançado, sei lá, em mais de 15 anos, deste duopólio que existe então entre o jogo da Electronic Arts e da Konami. Estamos a falar de um jogo que vai se focar no online e eles pretendem mesmo, como se estuma dizer, mandar uma pedrada no charco naquilo que é a simulação, ou melhor, o divertimento do futebol, eu acho que o jogo vai ser mais arcade do que simulador, para competir diretamente tanto com FIFA como com PES. Eu não sei se isso é possível, portanto, a Electronic Arts domina praticamente o mercado neste momento, mas há aqui uma boa oportunidade de entrada de um terceiro player que a gente esperava que fosse, sei lá, de uma Take-Two, com a sua série 2K Sports, uma Ubisoft, a própria Sony, já teve aliás séries de futebol. Houve séries antigamente que competiam diretamente com estas dois, mas foram perdendo o gás então para o poderio do PES e do FIFA. E neste momento parece que alguém quer dizer basta, estamos a falar de um estúdio que se deu do nada, que se chama Strikers Inc., que eu não sei quem é, tive aqui a investigar um bocadinho, já lá vamos, mas estamos a falar então de um jogo que foi anunciado o ano passado com um breve teasing e esta semana ganho outra vez destaque por haver uma espécie de apresentação formal, um vídeo onde se explica, onde se mostra muito pouco do jogo, trouxe o suficiente para estarmos aqui a falar, mas as promessas então que eles quiseram passar. Vai ser um jogo free-to-play, não me surpreende, o PES, a Konami transformou o PES no e-futebol que é free-to-play e portanto atualmente já não é visto como um feature, digamos assim, mas se calhar um modelo de negócio alternativo. É free-to-play, mas poderá ter microtransações, poderá ter NFTs, eu espero que não, mas é muito assente sobretudo naquilo que é a competição online. Eles são mesmo provocadores, eles dizem que no seu trailer chamou mesmo a atenção que é futebol online para todos, eu acho que vai ser um jogo muito virado para as competições de esportes, muito virado para o online e obviamente que isso faz parte. O FIFA tem o sucesso que tem, por causa exatamente das competições, dos esportes, a Konami que fez que o PES seguisse o mesmo caminho, daí ter se transformado no e-futebol, e-de-eletrónico futebol. E portanto a tendência é exatamente esta, já ninguém quer jogar frente à televisão, estamos a falar de, estamos em dois anos de pandemia em que as pessoas já nem se podem juntar para beber umas cervejas no sofá, mandar umas cotevadas e jogar com amigos, portanto espero que isso venha a acontecer em breve, mas pronto, estamos a falar no mundo online onde este jogo quer então apostar. E pronto, essa é a principal bandeira, é free-to-play. Ok, aquilo que eu estou, tenho muita curiosidade é, de onde é que apareceu este estúdio? Quem é que são? Quem é que é a Strikers? É mesmo assim que se diz Strikers com Z no fim Inc, e então pelo site oficial, eles dizem que são uma equipa de cerca de 200 pessoas, portanto um estúdio que aparece do nada, um estúdio indie com 200 pessoas, chama a atenção, é um estúdio com boas proporções e dizem que essas 200 pessoas estão espalhadas por 5 locais no mundo. Eu estive a ver, estamos a falar do Chipre, da Biela Rússia, da Ucrânia e da Lituânia. Portanto, é um jogo que está a ser feito a países de leste e que eles dizem que são amantes de futebol, eles são fãs de futebol e obviamente querem contribuir para criar uma experiência revolucionária. Eles usam a palavra revolucionária, eu não sei o que é que se pode revolucionar mais no futebol, estou cá para ver, obviamente. Na sua página, coisas curiosas como, mas será que isto é scam? Não é? Eles dizem que têm seguros para todos os trabalhadores, têm curso de inglês, obviamente como este pessoal é de leste, para melhorar os seus skills de inglês, eles fornecem aos seus funcionários, eles estão a recortar para várias áreas, portanto, se procuras emprego, se calhar, há aqui uma oportunidade. E, portanto, uma das coisas que me chamou mais a atenção nesta semana é os embaixadores que eles já angariaram para os jogos. Tem o Cristiano Ronaldo, quando se vê um jogo a ser apoiado pelo Cristiano Ronaldo, é dizer assim, espera lá, o Cristiano Ronaldo tem uma imagem a defender, não se vai meter com os tipos qualquer para promover algo que possa ser um scam, portanto. Oi, Cristiano. Bem-vindo ao nosso programa e obrigado por nos acompanhar hoje. Obrigado, Eugênio, e obrigado a todos os futebolfãs e jogadores de todo o mundo. Estou feliz de anunciar minha participação com UFL. Este é um projeto de futebolfão, que é um projeto de futebolfão. UFL traz uma experiência competitiva e legal para todos os jogadores. Oi, Eugênio, vamos fazer isto e mostrar o que todos estão esperando. Claro, obrigado, Cristiano. O scam, como se fala de engano neste momento, eu penso que é mais a questão dos NFTs, agora estamos todos com um pé atrás, quando o jogo é gratuito, onde é que vai buscar o rendimento? Já não chegou o free-to-play, as season passes e as lootboxes e essas coisas que se calhar é o que vai manter este jogo, mas temos um Cristiano Ronaldo e isso, obviamente, a meu ver, o jogo ganha outra dimensão em termos de nome. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que já esteve associado ao FIFA e ao PES, como capas dos jogos e neste momento o Cristiano Ronaldo é um embaixador. Não é o único, temos outros jogadores, temos o Zinchenko, temos o Lukaku, temos o Firmino e o De Bruyne, também foram confirmados como embaixadores do jogo. Há aqui uma questão muito importante, antes de avançarmos, é que estamos a falar de um ano de transformação naquilo que é futebol jogável, futebol virtual, de consolas. Estamos a falar de Electronic Arts de um lado, este ano de certeza, se não for este ano, será no próximo ano, vai mudar o nome ao jogo, portanto, acabou de perder a exclusividade da licença FIFA e a partir desse momento a FIFA, a entidade, vai poder, obviamente, licenciar a terceiros, será bom para a Konami, para recuperar, se calhar, as competições oficiais da FIFA e será uma oportunidade para outros players entrarem no mercado, como é o caso deste UFC. Lá está, a tendência é chamar-nos estes UFC, não é? UFL. Parece um jogo de combate, não é? UFC, portanto, as confusões vêm todas daqui, eu se calhar se me dissessem, conheces o UFL? Eu nunca iria dizer que era um jogo de futebol e a apontar mais para um jogo de esportes marciais. Enfim, temos então FIFA nessa situação, Electronic Arts vai mudar o nome, ou mudar o nome, para muito que a gente conheça a série e saiba que vai ser um jogo de Electronic Arts, é um novo nome no mercado, um novo branding e daí a oportunidade de haver outro branding, outro nome que possa competir dois nomes desconhecidos, entre aspas, no mercado. Teoria, obviamente. E depois temos a Konami, que não se sabe bem neste momento o que é que vai fazer. PES regressa, não regressa, é futebol. Foi para o Estelar porque foi uma vergonha, o ano passado foi lançado em free-to-play e portanto, este ano eles têm que limpar, portanto, vamos esperar pelo verão, vamos esperar pela nova temporada para perceber o que é que a Konami vai fazer com a sua série. Não sei. Sinceramente, mais uma vez, fica ao lugar da Konami por preencher neste momento porque a série está num limbo, há dois anos que não temos um PES novo, o ano passado saiu o E-Football, no ano anterior não tinha saído nenhum jogo novo, mas sim a atualização e portanto, nem sequer temos novos jogos de PES e o E-Football voltou para trás, obviamente, sendo free-to-play para reparar o jogo que estava completamente cru, todo bugado. Temos então aqui a oportunidade, ou aliás, penso eu que os fãs que estejam com fome de futebol têm uma oportunidade então de experimentar este UFL e por ser free-to-play não há nada a perder, não há investimento que possamos fazer inicialmente. Não sei que tipo de licenças é que eles já adquiriram, porque eles não falaram ainda, falaram que vai haver competições online, fazer a equipa, há aqui muita inspiração em Ultimate Team, mas já lá vamos. Antes disso, além dos embaixadores, temos já oito licenças de oito clubes que já fazem parte do alinhamento e obviamente que isto dá força a um jogo desconhecido começar a ter licenças. O Sporting, o nosso Sporting, o nosso clube português, é um dos oito clubes que foram licenciados, obviamente, pescar o olho ao campeonato português. Depois temos clubes como o West Ham United, o Shakhtar Donetsk, o Besiktas, o Mónaco, o Borussia Mönchengladbach, o Celtic e o Rancher FC. Ok, não são os clubes de primeira linha, mas também não são clubes desconhecidos. E portanto temos aqui um meio termo e andei a investigar, por exemplo, o Mónaco tem no seu site oficial a parceria, desde que fecharam para dois anos, a parceria então com este estúdio, com a Strikers, para dois anos licenciar então a sua marca oficial para o jogo. São boas notícias, lembrando que para termos a Electronic Arts foi marcando passo com as suas licenças exclusivas e eu acho que os clubes neste momento estão muito mais abertos, seguindo o exemplo da FIFA, para fim do contrato de exclusividade que a Electronic Arts começarem em todo o que é jogo de futebol, eu acho que isso é muito bom para a indústria e é muito bom para os jogadores terem então opções, que é, todos nós gostamos de jogar futebol sim, mas gostamos de jogar com os emblemas e com os estádios e com os jogadores e com as equipas reais. FIFA claramente foi a vantagem nestes anos todos em que atropelou o PES, não necessariamente sendo o melhor jogo, ou pelo menos em alguns anos não sendo o melhor jogo que o PES, mas as licenças falaram sempre mais alto, obviamente, e aqui temos então, mais uma vez, uma oportunidade para este jogo a explorar. Tecnologia, vai usar o Unreal? Neste momento não me diz nada, porque o Unreal é uma ferramenta obviamente utilizada em muitos jogos, é espetacular, mas olhando para o PES, a última versão, o eFootball, foi produzido com o motor Unreal e foi a vergonha que foi. Portanto, espero que este estúdio consiga trabalhar bem o motor Unreal, vamos ver o que é que vai sair. Outro aspecto, outra tecnologia que eles estão a usar é o Instant, é uma aplicação que recolhe dados biométricos dos jogadores, dados de performance, portanto é um tracker, digamos assim, de atletas, não só de futebol, mas como outros desportos, sei lá, o handball, o basquetebol, em que se pega nessa performance e esses dados obviamente são analisados, portanto analytics e vão ser introduzidos no jogo. Isso é muito bom em termos daquilo que pretende-se é se calhar o realismo de termos um jogo de futebol com a sua contraparte real, uma coisa como o FIFA tem, portanto o comportamento, a performance dos jogadores se refletirem do jogo, imaginem que eles recolhem esses dados com esta tecnologia e obviamente transformam esses dados no próprio jogo. Eu acho que isso é fixe porque vai-nos permitir então termos uma noção dentro do jogo se um jogador é bom ou não, bastante conhecê-lo na realidade, ok? FIFA faz isso, Electronic Arts faz isso tanto quanto possível com as equipas, com os jogadores que mais destacam semanalmente, etc. E então, o que é que vos posso mais dizer sobre este jogo? Olhando para o pouco do gameplay que eles mostraram, não é que tenha gráficos de última geração, pouco mais ou menos não parece sequer que tenha sido o objetivo deles mostrarem, mas mostrarem que existe um jogo arcade, um jogo com as mesmas câmeras mais ou menos, com o mesmo feeling de um PES e de um FIFA, eu acho que não há muito mais inventário em termos de perspectivas, eu acho que tanto a Condama como a Electronic Arts e como outros estúdios que lançaram jogos anteriormente, acho que já exploraram qualquer tipo de dimensão que podemos ter de futebol, portanto, desde jogar na primeira pessoa, desde jogar como o FIFA faz naquele modo em que controlamos só um jogador, eu acho que perspectivas aéreas, isométricas, enfim, eu acho que não há assim muito mais inventário e portanto este jogo obviamente só tem aqui de buscar a fórmula clássica, que é a forma de side-scrolling, digamos assim, do jogo com um pan da câmera e com zooms dinâmicos dentro da bola, portanto eu penso que é isso que vai acontecer. Há uma coisa que me chamou bastante a atenção e obviamente que isso é importante, que é a inspiração no Ultimate Team e não há aqui, eles não estão para brincar naquilo que me parece ser o acerto mais importante do core, que vai ser o jogo, que é o colecionismo dos jogadores, vocês fazerem a vossa própria equipa, podemos não ter licenças oficiais para os campeonatos, acho que vai ser importante ter as equipas e os jogadores para depois fazerem as ligas de fantasia que nós bem entendermos e que estão cada vez mais na moda, criar ligas customizadas, adaptadas aos modelos de e-sport que qualquer organização quer adotar, dar maior flexibilidade. Mas a core, o Ultimate Team parece-me ser muito importante, eu não sei se vai ser aí que a equipa vai ganhar dinheiro com o movimento com as microtransações, eventualmente com os lootboxes, nada disso foi. Eles dizem que querem dar uma oportunidade de futebol online para todos e isso eu interpreto de uma forma provocatória à Electronic Arts num momento em que um jogador de FIFA para ser competitivo, eu trabalho com e-sportes e tenho entrevistado pessoas e falo com pessoas que é o pesadelo anual de qualquer atleta de e-sportes, tudo aquilo que eles ganham durante o ano há uma parte que tem que ficar de lado para investir no próximo jogo. Não no jogo, que a gente compra por 70€, mas para gastar, antigamente gastava-se aos 10.000€, agora os dados mais atuais, um jogador competitivo profissional ou semi-profissional de FIFA gasta pelo menos 2.000€ para abrir packs, para ter então jogadores competitivos na sua equipa. E acho que este estúdio quer contrariar isso naquilo que é a frase de futebol online para todos, significa que não é só para a elite, não é só para quem tem dinheiro para comprar boas equipas e para se tornar competitiva, mas sim provavelmente alguma forma de anular, que é aquilo que eu gostaria que acontecesse com o FIFA, que era, ok, temos a parte colecionismo, parte show-off, parte diversão e agora temos a parte competitiva que temos que ter os mesmos jogadores acessíveis a cada um, depois cada um obviamente faz a equipa como quiser, com o mesmo pool de jogadores e depois sobrestai-se os skills individuais de cada atleta. E eu acho que eles querem apostar nisso, vamos ver no que é que isso resulta, isto é obviamente a minha interpretação do trailer e da frase que eles fizeram que estão destacando no trailer, que é futebol online para todos. E então, o bocado que foi mostrado semelhante ao Ultimate Team, temos obviamente a grelha de organização da equipa, temos desde a química entre os jogadores, temos até um somatório do valor que cada jogador tem, obviamente os jogadores que estão no plantel têm um valor e vão somando num budget da equipa, não sei se isso se traduz depois qualquer coisa como fator monetário ou não, não sei, estou a especular, mas pronto, achei que houvesse maior flexibilidade em termos de posições dos jogadores, não ser tão rígido com as formações que se escolhe, eu acho que há ali mais flexibilidade na combinação dos jogadores, mas na sua essência é muito inspirado no Ultimate Team. E portanto, se o Ultimate Team é a experiência mais enriquecedora de FIFA, se pudermos trazer isso de forma mais barata e acessível a todos os jogadores, eu penso que eles têm aqui um bom protesto então para lançarem este UFL. E pronto, não sabemos mais nada, sabemos que vai ser para a Playstation 4, Playstation 5, para as consolas da Xbox e para o PC. 2022 é a data, eles não têm uma data avançada? Obviamente que se tivéssemos que apontar uma data seria um bocado antes do FIFA e do eventual PES, que é para o pessoal não se meter no FIFA e esquecer tudo o resto, um bocadinho para fazer uma rasteira a Electronic Arts, se calhar a gosto, diria eu, início da próxima temporada, que é mesmo assim, acompanhar obviamente toda a questão da febre do futebol depois das férias, mas 2022 é a data então que eles anunciaram, estou muito curioso para saber o que é que vai sair daqui, pode ser uma grande porcaria, mas não há dúvida que pelo menos coragem de mandar uma pedrada no Shark e de ver a FIFA e PES que vão ter concorrência, é muito interessante essa visão. Não é o único jogo, há outro jogo que eu não sei o nome sinceramente, que foi também anunciado e era muito difícil que houvesse então mais os Eternos 2 ou FIFA e PES, não sabemos o futuro do PES, não sabemos o futuro do nome do FIFA, mas haver mais um ou dois concorrentes e que houvesse então mais opções para a gente escolher, criar-se mais comunidades e ter a oportunidade de que todos consigam ter as licenças, que é aquilo que parece que vai ser no futuro. E é isto que eu vos tenho a dizer sobre o EFL, aquilo que eu consegui levantar, aquilo que eu consegui interpretar, por aquilo que eu vi. Confesso que não vi muita atenção de todos os 18 minutos, porque achei que este tipo não mostra nada e vai estar aqui a falar, não me pareceu interessante, mas eu quis me focar mais no trailer, para ver então o que é que podemos esperar deste EFL, que parece um jogo de combate, um jogo de artes marciais, mas será então o próximo grande ou não jogo de futebol. Lembrem-se, tem Cristiano Ronaldo, tem outros jogadores já conhecidos no comboio e temos clubes, incluindo o nosso Sporting, nesta grupo de licenças e portanto só isso faz-nos obviamente ter aqui alguma atenção. Tudo o que sair sobre o jogo iremos falar sobre ele no futuro. Digam-nos nos comentários o que é que vocês acharam, se estão preparados para receber uma alternativa à FIFA ou PES. O que é que vocês acharam deste projeto em concreto, aquilo que foi falado e mostrado, se tem alguma opinião sobre isso que eu não tenha falado, digam-nos nos comentários, seria interessante falarmos sobre este jogo. Não se esqueçam que o vosso like é sempre muito importante para apoiar este vídeo. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho